A Glória é Dele Minha vida é Dele Sou propriedade de Jeová A Glória é Dele Minha vida é Dele Sou propriedade de Jeová A Glória é Dele Minha vida é Dele Sou propriedade de Jeová O rebatado fui ao torno do Senhor Sobre Ele os serapins Cantavam sem censar A Jesus Cristo, meu rei Ao Deus e Pai dos céus A quem nos salve deu Seu sangue por nós Cante comigo, vai! A Glória é Dele Minha vida é Dele Sou propriedade de Jeová A Glória é Dele A Glória é Dele Minha vida é Dele Sou propriedade de Jeová O rebatado fui ao torno do Senhor A direita de Deus Cercado de esplendor De glória, povo e luz Anjos e querubins Rendendo a adoração Dizendo o Santo Santo é o Senhor Quero ouvir vocês Comigo, vai! A Glória é Dele A honra é Dele Minha vida é Dele Sou propriedade de Jeová A Glória é Dele A honra é Dele A minha vida é Dele Sou propriedade de Jeová A Glória é Dele A honra é dEle, minha vida é dEle, sou propriedade de Jeová A honra é dEle, a honra é dEle, minha vida é dEle, sou propriedade de Jeová Glória e honra, força e domínio Aquele que reina por toda a eternidade Glória e honra, força e domínio Aquele que reina por toda a eternidade A glória e honra, força e domínio Aquele que reina por toda a eternidade Glória e honra, vou sair do mim Aquele que vem, por todo ele tem A glória dele, seu nome é o mar e para sempre Tô atindo um arquivo azul sobrevivente Se me educou, me perdoou Só perremino do sangue do meu Senhor Eu sou agora sim, se adoram por mim Não vivo eu, mas queixo vive em mim Antes de ser afins, adoro ao único Deus Glória, glória a Deus, Senhor, glória a Deus A glória dele, a glória dele A glória dele, minha vida é dele Sou propriedade de Jeba Espero que você, meu senhor A glória dele, a honra dele Minha vida é dele Sou propriedade de Jeba Glória a Deus A glória dele, a honra dele Minha vida é dele Sou propriedade de Jeba A glória dele A honra é dele Minha vida é dele Sou propriedade de Jeová Agora é dEle Agora é dEle, a honra dEle Boa Aleluia Aleluia Aleluia